Bom, glória a Deus, bom dia a todos. Como diz o pastor, são 11 horas, agora dá pra dar bom dia, né? Bom dia, também eu faço as minhas palavras dele, eu até as 9 da manhã não sou ninguém, mas como já são 11 horas, vambora. Glória a Jesus, muito bom falar sobre esse tema, assim como o pastor falou aqui também, esse tema não dá pra falar sobre o discipulado aqui durante um período curto, é um assunto que não dá pra esgotar tudo em 2, 3 horas, talvez nem em dias. A ideia aqui a gente agora é falar um pouquinho sobre a prática do discipulado, sobre aquilo que a gente consegue, qual que é a nossa ideia de formatação, de como que a gente pode fazer um bom discipulado. Na verdade, a gente tá começando nesse modelo, começando, falando sobre esse assunto discipulado nas nossas igrejas, talvez a igreja que seja com o maior número de tempo, seja uma igreja com 3 anos aí, falando, exercendo mais praticamente o modelo, então a gente tá engatinhando com esse assunto. Então a ideia aqui não é trazer uma norma, uma regra, não, é só trazer o que nós entendemos como, vamos dizer assim, as boas práticas de um bom discipulado. As boas práticas, aquilo que a gente como líder, aquilo que a gente como servo de Deus, devemos entender, devemos guardar o nosso coração e começar. Porque discipulado, eu tenho falado sobre isso muito em Santos, eu sou da igreja de Santos, pra quem não me conhece, a gente tem falado muito sobre isso, né? Discipulado a gente mais aprende, mais, quanto mais aprende, mais lê sobre o assunto, mais fascinado a gente fica, com mais amor a gente fica. E sabe, queridos, eu vou já de cara aqui antecipar algumas coisas, mas eu tenho também falado uma coisa lá em Santos, e eu falei isso, se eu não me engano, acho que umas duas semanas atrás, numa reunião de líderes que nós fizemos lá. Ministérios da igreja é muito importante, de fato. Partido de ministério, minha esposa é líder de ministério, mas a igreja tem que funcionar com os ministérios. No entanto, em nome de Jesus, que nós possamos entender que Jesus nos chamou não pra fazer parte de um ministério apenas, Jesus não te chamou pra cumprir uma escala de louvor, Jesus não te chamou pra você cumprir uma escala de jaconia apenas, Jesus não te chamou pra você fazer parte do ministério de cultinho, também é, é muito importante servir, é muito importante essas coisas, mas Jesus nos chamou pra ir pregar a palavra, amém, queridos? Jesus nos chamou pra cuidar de vidas, é por isso que Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz, não foi pra que nós pudéssemos chegar depois de um tempo, e falar assim, Jesus, vamos lá, aqui ó, as escalas que eu fui, não faltei nenhuma, tudo bom, glória a Deus, glória a mim, né, Jesus vai falar, e aí, e as vidas? Quanto você cuidou? Quanto que foi o evangelho? O evangelho chegou até onde? Através de você? E aí ele vai responder o quê? Então, sabe que, no nome de Jesus, que nós possamos, é, matar alguns fantasmas, e que talvez esse seja um, Jesus nos chamou sim, pra que nós pudéssemos servir a igreja, e vamos fazer isso com zelo, com gratidão, com amor, como nós sempre fizemos, mas, no nome de Jesus, que nós possamos, pensar nesse assunto de discipular, e cuidar de vidas, no mesmo nível, talvez, até um pouquinho maior, sobre a gente pensa em ministério, glória a Deus, glória a Jesus, vamos lá, quem está passando slides? Gust, pode mandar ver, glória a Deus, então, a gente vai falar sobre discipular na prática, a ideia aqui é bater um papo aqui, rápido sobre esse assunto, então, a gente falou muito sobre esse versículo, é o tema da igreja esse ano, o ID, e fazer em discípulos, primeiro ponto aqui, muito importante pra nós, é, todos nós, fomos chamados por o ID, amém? Você crê nisso, meu irmão? Todos nós, todos, independente se você é velho, nova, criança, todos nós, fomos chamados pra ir e pregar a palavra, ir e cuidar de vidas, todos nós, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser, mestre, ultra blaster, sobre todos os assuntos possíveis e imaginários, a palavra de Deus, você não precisa ter, é, muitas experiências com o ID, não, você precisa amar a Cristo, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas, todos nós, em nome de Jesus, guarde-se o seu coração, você precisa guardar alguma coisa no seu coração, essa manhã é, você é apto ao ID, amém? você é apto ao ID, meu irmão, o seu filho, eu tenho uma filha de nove anos, e uma filha de quatro, eu oro, eu oro essa semana pela Sofia, dizendo Senhor, que a minha filha com nove anos, ela possa entender o ID dela na escola dela, do jeitinho dela, que ela possa falar de Jesus lá, com os amigos dela, na hora do lanche, na hora do intervalo, na hora daquela, que ela possa falar, é o ID dela, então independente, em nome de Jesus, da nossa idade, nosso grau de instrução, o ID é pra todos, glória a Deus, glória a Jesus, uma recomendação que a gente faz, é de que quando a gente comece a falar um pouquinho sobre discipulado, acompanhar vidas, entrar um pouco no dia a dia aí, com os irmãos, de acompanhamento mesmo, um a um, ou em grupos, é importante, que você também seja discipulado por outra pessoa, sabe aquela história de independência ou morte? Nesse assunto é morte, não dá, não dá pra você falar assim, ah, eu vou começar a discipular aqui, e não prestar contas pra ninguém, furado, busca alguém, busca alguém pra que você tenha ali um discipulado, até pra que você também aprenda, a como fazer, e você também comece a ter uma prestação de contas, é muito importante isso, muito importante, muito importante a gente entender a necessidade, de a gente também ter alguém pra conversar, alguém pra compartilhar, alguém pra pedir oração, alguém pra expor alguma questão ali, é muito importante, sabe, queridos, independente também, do quanto de tempo você tem de igreja, sabe, é importante você ter isso, talvez, com um tempo maior ou menor de frequência, mas busque isso, você está aqui hoje pensando, vou começar, glória a Deus, é essa a intenção, mas você também tem no seu coração assim, quem vai ser o meu discipulador? vai ser, e aí, também passando um pouquinho mais, nem sempre o discipulador seu vai ser o líder do seu ministério, e nem sempre você, talvez sendo líder de algum ministério, vai discipular as pessoas do seu ministério, é interessante isso, porque você pode buscar algumas pessoas, esse último ano eu fiz isso, algumas pessoas de Santos estavam meio, assim, sem um pouco de referência e tudo mais, eu fui atrás de algumas pessoas, e busquei pra andar junto, muito bacana, a pessoa tem que aceitar, é evidente ali, e começa, tem outra parte, talvez as pessoas podem te escolher, então glória a Jesus, e que isso permeie nas nossas igrejas, glória a Deus meu irmão, se a gente tiver dúvida, eu vou pedir pra você anotar, depois aqui o pastor Edutama tira as dúvidas, depois aqui a gente tira as dúvidas, que você possa ter, deixa eu ver aqui, tudo bem, discipular, mais um por favor, aqui a gente vai falar sobre algumas características do discipulador, vai lá, não tem jeito, meu irmão, se eu não amar as vidas, se você não entender, que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar uns aos outros, se a gente não entender, o que amor é esse, você nem começa no assunto discipular, eu costumo dizer também, que o amor que Jesus ensina, é aquele amor em primeiro lugar, sabe, eu já falei isso em alguns lugares aqui, ainda não, então eu vou repetir, é como se eu tivesse ali um relacionamento com Vinícius, por exemplo, então eu via meu amigo, esse amor significa o que? Significa que eu chego pro vivo e falo assim, via o seguinte, eu te amo tanto, te amo tanto, 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 que se você, muito obrigado, se você precisar errar com alguém, se você precisar pisar na bola com alguém, se você precisar, sabe, trair alguém, falar mal, faz comigo, porque eu suporto, eu te suporto em amor, e isso é amor em primeiro lugar, então, meu irmão, em nome de Jesus, para você ser um discipulador, nós devemos amar as vidas em primeiro lugar, a palavra de Deus diz lá em João 13, 35, tem aí? Não tem problema, então eu vou ler aqui, tá? Se quiser anotar, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, então, talvez, para mim, particularmente falando, a grande, primeira característica de um discipulador, do discípulo é, amar uns aos outros, não adianta, e amar significa gastar tempo, amar significa parar a sua agenda inteira, para ir conversar, para ir falar da palavra de Deus, para ir orar, amar significa você ter a sua agenda toda programadinha lá do dia, e acontecer alguma coisa, e você ter que cortar a sua agenda no meio, para ir lá e atender uma situação específica, isso é amor, amor significa você, muitas vezes, não sempre, mas em algumas vezes, de fato, você deixar as suas filhas em casa, assim, agora não dá, agora eu preciso resolver um assunto, amor, é isso, amor em primeiro lugar, é prioridade, quando eu falo de amor, eu falo de prioridade, eu falo, então, quando nós, em nome de Jesus, quando você entrar nesse assunto discipulado, com alguma pessoa, com essa igreja, entenda, primeiro que, é uma responsabilidade, a gente vai falar um pouco disso, um pouquinho mais para frente, é uma responsabilidade muito grande, que nós temos, e nós devemos amar uns aos outros, não adianta, as pessoas vão te olhar, meu irmão, como referência, como referência, e as pessoas, naturalmente, vão olhar para você, e vão falar assim, quero ser que nem meu irmão, e eu, e se eu não tiver amor, eles vão querer também, crescer sem amor, se eu não tiver respeito, com a minha liderança, se eu não tiver respeito, para aqueles que são, sobre mim na igreja, eles também vão crescer assim, então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender, com isso, e mais um clique aí, por favor, a vida consagrada a Deus, sabe queridos, nós precisamos entender, que, quando eu começo, a aula de discipulado, também foi falado aqui, na primeira parte, nós devemos entender, de fato, que sem consagração, não dá para fazer, não dá para começar a brincar, não dá para a gente começar, a fazer esse assunto, a gente vai começar a entender, que a gente é referência, a gente vai começar a entender, que as pessoas vão pedir, para a gente chorar, pedir conselhos, e pedir, um assunto específico, e sabe, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos nos consagrar, e o pastor falou aqui, de manhã, uma partezinha, e, eu, muitas vezes, eu me vi nessa situação, é aquela situação, de que, você sabe, que você precisa mudar, alguns assuntos, da sua vida, você sabe, que tem algumas questões, que você, de fato, precisa mudar, todos nós aqui, se a gente, espadrinhar o nosso ser, a gente sabe, que ainda existem, algumas coisinhas, que nós precisamos, realinhar, alguns pontos, e quando, particularmente, eu entrei, nesse assunto, há um ano, e pouquinho atrás, e o Espírito Santo, Deus foi ministrando, muito forte, no meu coração, na hora seguinte, então, vamos embora, vamos, e aquele fogo, foi aquecendo, no coração, foi aquecendo, e vamos embora, vamos ler livro, vamos conversar, vamos buscar informação, e tudo mais, mas, em alguns pontos, o Espírito Santo, foi me lembrando, ó, esse, esse, essa sua característica, precisa mudar, porque agora, você começa a ser, uma referência mais forte, você quer que as pessoas entendam, aí, a gente começa a entender, consagração, consagração, e a consagração, meu irmão, eu vou dizer que, eu não quero me alugar não, é, é, que não é pregação, mas, consagração, ela não fala só de grandes coisas, também fala de grandes coisas, mas, ela fala de pequenas coisas, pequenas coisas, aquelas pedrinhas que você, ah, isso aqui ninguém vê, ah, tranquilo, isso aqui é, né, eu lido com esse assunto, tantos anos, tranquilo demais, mas, quando a gente entra no ciclo, claro, em nome de Jesus, precisamos entender, que as pequenas coisas, elas fazem grande diferença, amém? Glória a Deus por isso, mais um, por favor, não tem jeito, vida de consagração, ela nos leva a vida de oração, e dá mais um clique, por favor, ela fala sobre vida de oração, e conhecer a palavra de Deus, meu irmão, isso fala de devocional, devocional, em nome de Jesus, se tem uma prática, que nós, como igreja, precisamos começar a falar mais, ensinar mais, essa é uma boa prática, devocional, que nós possamos ler a palavra, meu irmão, olha o outro negócio, eu não sou muito chato, não, sou um pouco chato só, mas o que a gente tem visto, de pessoas, falando de referências bíblicas, errado por aí, é uma grandeza, por quê? Porque falta conteúdo, falta ler a palavra de Deus, é ótimo, o YouTube, eu tenho vários pastores, eu posso falar aqui, Luciano Subirá, eu gosto do Lucinho Barreto, eu vou falar, eu tenho vários, gosto deles, leio o livro deles, vejo em YouTube, mas, nada me tira, a possibilidade, o ganho que eu tenho, de parar e ler, a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, queridos? Você entende isso, que se você, vai começar o assunto, se pular, é necessário, você se abastecer, da palavra de Deus, sem você ter, a palavra de Deus, você vai falar o quê? Ah, vai chegar lá um assunto, não dá, a primeira resposta, você já quer as suas pernas, meu irmão, em nome de Jesus, emocional, nós precisamos conhecer, a palavra de Deus, então eu vou pular, os versículos aqui, que eu separei todos, e vou pular, mas a palavra de Deus, nos ensina, que nós devemos, orar sem cessar, buscar Deus, o nosso, orar, Mateus fala, entra em seu quarto, fecha a porta, lá e busca Deus em oração, a palavra de Deus fala lá, que nós devemos ler, a palavra de Deus, todos os dias, enfim, então, esse é um assunto, que dá para a gente falar aqui, talvez, muito mais tempo, mas, guarde seu coração, em nome de Jesus, devocional, você precisa ter, um tempo devocional, faça uma análise, aí, durante 10 segundos, como foi seu devocional, essa semana, o que você leu, se eu perguntar aqui, que texto que você está lendo, o que o Espírito Santo, Deus ministrou a sua vida, o que que ele falou, os últimos 5 dias, e os últimos 10, e os últimos 15, e os últimos 30, e os últimos 60 dias, sei lá, sempre quando nós buscamos o Senhor, o Senhor trata o nosso coração, e nos ensina, e nós precisamos ter o devocional, para que a gente, em nome de Jesus, possa ser uma boa referência, glória a Deus, vamos embora, você precisa ser também, disponível, e confiável, meu irmão, uma coisa que eu costumo dizer também é, quando você começa com o discipulado, é um caminho sem volta, não dá para voltar atrás, não dá para você chegar com a pessoa, e falar assim, e a pessoa vir, ah, não, não sei o que tal, vamos lá, começar um trabalho junto com isso aqui, você começa ali, com acompanhamento, você entra no discipulado, seis meses depois, assim, ah, cansei, não dá, ah, valeu, não dá mais, não tem jeito, cuidado de vidas, é, é, são todos os dias, não tem como você voltar atrás, a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos cuidar, das ouvir, e nós devemos pastorear, nós devemos fazer, e, discipulado, não é só no dia, do seu discipulado, do seu grupo, do seu, o dia que você reservou, para estar com os seus discípulos, enfim, não é só nesse dia, não é, não acontece só de domingo, não acontece, não acontece, ele acontece de segunda a segunda, não tem jeito, arruma tempo, você tem que ser disponível, para ouvir, você tem que ser disponível, e eles também tem que ser disponíveis, também para ouvir, e confiar, meu irmão, ora em nome de Jesus, que você, a gente aprende isso com o tempo, eu tenho certeza, que você, passa, e já, passou por, nene, situações semelhantes, nós vamos ouvir, muitas coisas, vamos ouvir, e esse tempo, de cuidar de vidas, é para isso mesmo, a gente ora, eu oro, para que o Espírito Santo de Deus, aos poucos, vai permeando os corações, e eles sejam libertos, e, sabe, vão, falando, tudo aquilo que de fato, está, escondido no coração deles, isso nos dá uma confiança, demora, não é aquela história, que a gente fala para os namorados, não é, ah, para você, confiança demora muito tempo, para perder a confiança, basta, né, é igual, então, em nome de Jesus, seja confiável, convivência, e aí, convivência, é aquilo que a gente, é um pouco de resumo ali, do que eu falei, um pouco de, disponível, e confiável, a convivência, nos dá, uma, um, uma liderança, por exemplo, você quer ser um bom discipulador, no nome de Jesus, leve a pessoa, para fazer compras com você, leve a pessoa, para lavar o seu carro, não para lavar o seu carro, mas para aqui, você entendeu, né, leve a pessoa, para comer uma pizza com você, leve a pessoa, para viajar com você, leve a pessoa, para conviver você ali, no dia a dia, para que ela veja, como você lida, com algumas situações, as pessoas precisam ver, que nós não somos super crentes, em nome de Jesus, nós não somos super crentes, temos defeitos, eu tenho defeitos, eu lido as vezes, com as minhas filhas, com alguns defeitos, quantas vezes, tive que pedir perdão, para as minhas filhas, por coisas que eu falei, que não devia ter falado, quantas vezes, eles viram, quem anda comigo, vê que eu, piso na bola, ah, tal, eles já sabem a característica, a convivência diz isso, desde que as pessoas, te conheçam, desde que as pessoas, entram na sua casa, desde que as pessoas, entram no seu carro, desde que as pessoas, conheçam o seu ritmo de vida, em nome de Jesus, a convivência nos gera, testemunho de vida, pode ficar, hoje, por favor, pode ir até o final, nesse slide, testemunho de vida, as máscaras, talvez, algumas de relacionamento, elas vão caindo, porque elas vão te conviver, elas têm, a convivência, quando a gente está aqui, atrás de microfone, as pessoas não sabem, como que você, de fato é, agora, quando você chama elas, para comer alguma coisa, na sua casa, para passar de um dia, para o outro, na sua casa, para estar junto, para as pessoas, andarem junto, andar na praia, lá em Santos, tem essa possibilidade, então, vamos conversar hoje, vamos, vamos andar na praia, vamos lá, tomar algo de coco, vamos andar na praia, anda de um canal, para o outro, e anda, e volta, e ali, as pessoas vão te conhecendo, vão ver como você lida, com as situações, agora, Deus, isso nos possibilita, a servir, dividir, aconselhar, consolar, e aí, tudo mais, está acabando, tá, frequência, mais um, por favor, vai até o final, frequência, meu irmão, aí é você, que define a frequência, do seu, do seu grupo, dos seus, ali, discípulos, aí, é muito particular, não tem algo, que a gente, determine, alguma situação, você, pegar uma pessoa, que acabou de se converter, ou como o pastor falou aqui, que ainda não se converteu, é, a frequência maior, quando você tem uma pessoa, que está no seu, no seu discípulo, do seu grupo, que é um pouco mais de experiência, tanto de vida, tanto de, tanto de cristianismo, pode ser uma frequência, um pouco maior, mas, uma coisa muito importante, nesse assunto de frequência, em nome de Jesus, ela precisa acontecer, precisa acontecer, esse negócio, de começar a discípular, comecei em janeiro, ah, puxa, glória a Deus, foi tão bom, ah, foi muito bom, só foi tempo precioso, e tal, quando foi o teu segundo? ah, a gente está em março, não, não, não tive outro, comece a suspeitar, porque as frequências, tem que acontecer, não pode ser uma coisa, muito distante, porque se não, vira amigo, de, de conversar, depois de culto, não é isso, é algo mais, profundo, que é isso, glória a Deus, estudo, é um pouco, o que a gente falou no começo, na devocional, nós entendemos que o discípulo é algo, entendemos que o discipulado, é algo individualizado, ou seja, cada um tem, necessidade específica, então, nós discutimos um pouco sobre isso, nos últimos dias, e, entendemos que o discipulador, ele tem que entender, qual é a necessidade ali, das pessoas que andam com ele, dos seus discípulos, então de repente, você está com um grupo ali, de duas, três pessoas, e você entende que o assunto ali, é questão moralidade sexual, você, começa a estudar sobre o tema, começa a buscar de Deus, começa a ler a palavra, começa a jejuar, começa a ler a livre, começa a se inteirar do assunto, e começa a pedir para o Espírito Santo de Deus, te dar algumas oportunidades, para que você possa inserir esse assunto, porque você entendeu, que nas suas conversas, no seu relacionamento ali, esse assunto está pegando, então você vai estudar sobre isso, e você vai ensinar para ele, a luz da palavra de Deus, o que a luz da palavra de Deus ensina, sobre impureza sexual, ah não, mas o meu, uma questão ali, com os meninos ali, ou com as pessoas, escondem comigo, é sobre a questão financeira, há muitas dúvidas, há muitos conceitos errados, e tudo mais, então você, em nome de Jesus, assim como eu falei antes, vai estudar, vai se inteirar, para que você, seja a referência, você seja a voz de Deus, ali naquele grupo, então o estudo, é muito particular, é muito individual, por isso, fechou, por isso a necessidade, de uma boa devocional, tá bom, mais um, por favor, local, eu já falei sobre isso, o local, é, todos os locais, no almoço, da sua empresa, na sua casa, praia, aonde você tiver disponibilidade, você, faz ali, um grupo de circulado, quantidade, nós, recomendamos, queridos, pra que, esse assunto, comece, com qualidade, comece, com zero, de três a quatro pessoas, primeiro que, mais do que isso, a gente entende, que nós já temos, nossos serviços, nas igrejas, nos nossos ministérios, e vamos continuar com eles, então você tem a sua casa, você tem o seu ministério, você tem a sua, a sua busca com Deus, enfim, você tem outros por lá, então, quanto mais pessoas, mais tempo, você vai ter que, ali, deixar, de priorizar algumas outras coisas, então, no início, você que não começou ainda, de três a quatro, nós entendemos, que é um bom número, pra que comece a, a rodar o discipulado, mais um, por favor, e lembre-se, discipulado, não é, uma pequena família, em nome de Jesus, pequena família, tem os seus objetivos, a pequena família, discipulado, não é, um grupo de estudo, não é, uma roda de oração, não é, Renão de Líder, filhos, não é, não é, discipulado, é, tete a tete, um a um, é ali, é entender do coração, é a individualidade da pessoa, né, se possível, não fale esses assuntos no discipulado, busque algo mais pessoal, busque entender, de Deus, ali, o que de fato, a pessoa, e você, ali, que vocês possam crescer juntos, em amor, e comunhão, e ensino da palavra, e o último slide, os nossos materiais, que nós recomendamos aqui, tem a cartilha, tem o manual do ministério, tem o manual de acompanhamento, e discipulado, se você não tem ainda, busque, e tem os livros, que, os irmãos já comentaram, agora, Deus, olá a todos, e a todas, como diria o presidente da bolsa, me pegaram para falar aqui, um pouquinho sobre, o contexto da, da campanha nossa de 2018, o foco do 2018 da igreja, que é, e de fazer discípulos, e de fazer discípulos, então, nós vamos falar sobre isso, no nosso encontro de, ministros e liderança, agora na semana santa, eu queria apenas colocar para vocês, por que nós estamos falando sobre esse assunto, que é uma questão de você também pegar, e convidar alguém para ir lá, então, todo ano, nós temos um foco, que nós queremos tratar nas igrejas, e isso não é só uma peça de marketing, ou uma maneira de, de colocar um assunto, que a igreja quer tratar, mas é um direcionamento, na vida espiritual da igreja, e, este ano, nós estamos falando sobre, de fazer discípulos, porque nós gastamos, 2016, e 2017, criando a nossa estrutura, reestruturando a casa, colocando as pessoas, dando os focos, e as prioridades, então, dentro do modelo da igreja, que eu não vou, não tenho tempo para falar do modelo da igreja aqui, espero que vocês conheçam, né, a questão dos pilares, das ênfases, dos ministérios, nós somos uma igreja ministerial, então, nós queremos que as pessoas, façam aquele percurso de crescimento, que é, sair de visitante, para se tornar, depois do batismo, um participante, de um ministério, frequentando a pequena família, e, descobrindo a sua vocação, gastamos alguns anos, falando sobre vocação, então, qual é o meu lugar no corpo, e aí, então, o trabalho dela, como cristão, dentro da igreja, que está na família, é, reproduzir isso, replicar, então, tem o ir de fazer discípulos, então, nós estamos falando agora, que há ênfase no crescimento, é ênfase na evangelização, é ênfase, em, em, sair das nossas paredes, e retomar nosso espaço, nosso lugar, e outros lugares, então, como fazer isso, ir de fazer discípulos, o assunto é vasto, e, de novo, queria convidá-los, a ir ao nosso encontro, de ministro de liderança, para poder entender melhor, em todos os aspectos, são os vários workshops, que terão lá, como nós vamos trabalhar, para fazer discípulos, como ele vai estar na família, ora, eu queria falar sobre o tema, e a importância dele, dentro do próprio cristianismo, o Nando aqui, falou, um pouquinho, sobre, como vai ser a estrutura disso, a estrutura de discipulado, nós estamos discutindo esse assunto, há 35 anos, dos nossos 38 anos agora, então, eu lembro de ter participado, de reuniões e reuniões, para pensar, na época que chamavam de células, depois dos familiares, pequenas famílias, como é que discipula, como é que não discipula, como é que faz, como é que não faz, e estudando o tema, sobre o ponto de vista bíblico, que eu queria dar só esse, cheiro para vocês aqui, estou entendendo, algumas coisas são importantes, na nossa tarefa, de ir e fazer discípulos, então, rapidamente, porque isso aqui, é uma mensagem, de domingo, que, portanto, não vai caber aqui, nos meus 15 minutos, dá para frente aí, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, fala no princípio, que é o Deus, o céu e a terra, então, a maneira como Deus, quer se relacionar conosco, é como um criador, e o criador, é aquele que, do nada, faz alguma coisa, o único que faz isso, é Deus, só Deus é criador, então, não existe nada, e passa a existir alguma coisa, e ele faz isso, gerando vida, então, a vida, é um processo criativo, quando uma mãe, engra, vida, ela gera, uma nova criatura, dentro do seu ser, a partir do que ela tem, então, tem o aspecto da matéria, do Lavoisier, que nada se cria, tudo se transforma, então, ela vai reciclando, a comida, e o seu próprio corpo, e gerando um novo corpo, mas tem um aspecto da vida, da alma, do Espírito, que vem de Deus, e que faz aquela criatura, ser uma nova criatura, Deus, tem esse processo de criação, a maneira, como Deus, faz a criação, sempre é, da vida, gerar a estrutura, e a maneira, como o homem, faz isso, é sempre o contrário, é da estrutura, criar a vida, de novo, não tenho tempo aqui, espero que vocês, capturem o que eu estou falando, pense num feto, ele não tem nenhuma estrutura, mas tem uma coisa viva ali dentro, o coração está batendo, ele já é um ser, por isso, nós somos contra o aborto, porque ele é, um ser vivo, mas quando ele nasce, ele não consegue nem andar, está vendo aqui a fé da velhinha andando, quando qualquer animal, dá a luz, a sua cria, ela sai de lá, meio assim, e vai se firmando, então a estrutura, vem depois da vida, os ossos se formam, e se firmam, a capacidade de se manter, vai crescendo, a partir de algo que está vivo, como é que o homem faz? eu sou engenheiro civil, primeiro, larges, vigas, estruturas, depois, vida, então de primeiro estrutura, para depois popular, essa não é a maneira bíblica de agir, não é orgânico, é do organismo para organização, e nós somos da organização, para o organismo, então, o discipulado, é organismo, é vida, ó, tem que ter uma estrutura, nós temos que criar uma estrutura, para sustentar aquilo, que Deus está movendo com a gente aqui, então, como vai ser, como não vai ser, quem vai falar, quem vai fazer, que horário, que relatório, tudo isso é organização, é cobrança, senão não funciona, mas o primeiro passo, é a criação, vida, então, Deus criou, Gênesis 1, 1, quando começa o novo testamento, próximo aqui, João 1, 1, fala o que? no princípio era o? verbo, também é um assunto fascinante, é uma aula de português, que eu não vou dar aqui, mas pense num negócio legal, é Deus se identificar com o verbo, qual foi o nome, que Deus deu a Moisés, quando ele perguntou, eu vou falar quem me enviou, ele disse, eu, sou, porque eu sou o que eu sou, uma resposta maravilhosa, ah, agora entendi, é impossível, se comunicar, sem usar um verbo, porque o verbo é ação, e você pode usar, é, só verbos, transmitir a ideia, só substantivos, preposições, pronomes, não transmitir nada, então, o nosso tema aqui, e de fazer discípulos, se eu tirar o substantivo aí, que é o discípulos, e colocar, qual é o tema do ano, e de fazer, você já tem uma ideia, de alguma coisa que vai acontecer, qual é o tema do ano, discípulos, verbo é muito forte, não vou gastar o tempo aqui do português, mas eu quero só deixar você curioso, quando a Bíblia fala que Jesus é o verbo, é mais importante do que gramática, existem três modos, dos verbos, você estudou isso aí, é o modo indicativo, é o modo subjuntivo, e é o modo imperativo, esse tema está em que modo? Imperativo, e de fazer, que aliás, minha mãe sempre me ensinou, você vai falar o imperativo, a maneira de falar correto, a segunda pessoa, você tira o S, então, sei lá, eu como, tu comes, como é que é imperativo, é come, então, quando a mãe dá uma ordem para o filho, é no imperativo, ela fala, come, é até uma coisa contra a senso, uma vez eu falei para a minha mãe, quase bateu, cala a boca e come, como é que eu vou comer de boca fechada, aí, tomei a sua, cala a boca e come, para de ficar discutindo, e enfia essa comida aí, então, o imperativo é uma ordem, quem dá a ordem é Jesus, então, os modos também representam a trindade, porque o modo indicativo, que é a construção, é o agir, é Deus, o modo subjuntivo, que é o, como seria se não fosse, o quentinho, se você pegar na gramática, você vai ver a definição dos modos lá, é o Espírito Santo, e o modo imperativo é Jesus, e os verbos também tem tempos, tempos verbais, quais são os tempos? Presente, passado e futuro, e Jesus Cristo é o mesmo? Ontem, hoje e eternamente, então, há uma palavra de Deus nessa questão dos tempos verbais aqui, e nesta ordem, agora, por que eu expliquei isso? Porque quando você vai ler Mateus lá, dá o próximo, falei, né? Não, esse tempo eu já falei, vai próximo aqui, o id, por todo mundo fazer símbolo de Mateus 28,19, ele não está na nossa linguagem, foi escrito em grego, então, o grego tem uma maneira diferente de explicar as coisas, esse id, é essa palavra maravilhosa que vocês estão vendo aqui, claro que todo mundo consegue ler grego, então, tranquilo, né? Se bem que quem está acostumado com a letra grega, você consegue ler mesmo, porque aquele primeiro é o pi, o o, o ro, o épsilon, então é pro, por, por, né? Por, P-O-R, por eutentes, o T, teta grandão lá, por eutentes, esse tempo aí, está num tempo que no grego chama-se Ariosto, a gente não tem isso em português aqui, que é um gerúndio, então, a palavra nesse versículo não é, id, é indo, indo, a outra palavra importante, é o fazeio, vai lá, fazeio, não é fazeio, esse mateteusato aqui, matetes, é discípulo, e essa palavra, que aparece uma vez na Bíblia, nessa formação, né, essa palavra, ela quer dizer, discipulando, não é fazer discípulos, é discipule, então, se eu for ler o texto como está, vai para frente, tendo ido, portanto, discipule, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso que está escrito lá, a ênfase não é no ir, a ênfase é no, discipular, tendo ido, portanto, discipule, nós usamos muito o id, né, e ele falou, Jerusalém, José, Samaria, das propriedades da terra, o que eles fizeram? Nada, eles receberam essa ordem, e ficaram em Jerusalém, o que aconteceu? Deus esquentou um pouquinho, né, aumentou a temperatura, e estourou uma perseguição, e eles fugiram, aí o Felipe foi para Samaria, começou o Pentecó de Samaria, o que ele fez? Começou a cuidar daquelas pessoas, tendo ido, discipular, aí aumentou a pressão, foram para outras partes, a primeira vez que sai para fora do aquário religioso judeu, é a Antioquia, e a Antioquia, eles pregam para gentios, para gregos, e aí vem a resposta para Jerusalém, não é só judeu lá não, então eles foram lá ver o que está acontecendo, e o que está acontecendo, gentios se convertendo, aí volta para Jerusalém, tem uma não pequena contenda, que é como a Bíblia fala, a conversa de Paulo, com os judaizantes do cristianismo, e ele fala assim, ah, eu vou cuidar dos gentios, você cuida dos judeus, dá para perceber que, quem ganhou, né, porque nós estamos em São Paulo, eu me chamo Paulo, quem ganhou essa história? E a igreja messiânica, está começando a aparecer de novo hoje, então, o que nós temos de importante aqui? Aonde você vai, discipula, e por que você vai? Até vai para missões, que é tipo assim, me separa Paulo e Barnabé, para a obra, e eu vou pregando o Evangelho, mas a maioria das vezes que você vai, você é você, você vai porque você mudou de emprego, você vai porque você mudou de casa, você vai porque você mudou, por um casamento, casou com alguém, então os seus relacionamentos, os seus contatos, a sua condição de estar com as pessoas, ela é criada pelo ir de Deus, Ele está levando você, e aonde você vai, você tem que, discipular, então, o nosso tema do ano é, floresça, aonde você está plantado, discipule, como fazer isso, agora vem as armas, as ferramentas, os conteúdos, as apostilas, os estudos, mas o mais importante, você não tem que assistir um culto, e frequentar uma igreja, porque Deus não mandou você fazer isso, Ele mandou você ir, e discipular, aonde você encostou, você fala, a razão da fé que há em você, você age, de uma forma cristã, você provoca, um pentecostes, e quando aquelas coisas, começam a agitar, você pede a ajuda dos irmãos, para estruturar, o que o Espírito moveu, nós queremos mais mover, e melhor estruturação esse ano, então nós temos que ir, que é sair da nossa casca, sair dos nossos cultos, sair da nossa zona de conforto, e começar a discipular, amém? Como fazer isso? Tem toda a estrutura, que a situação pode dar, os ministérios, mas o que você tem que ter na cabeça, é que o seu chamado, é para, já que eu estou aqui, o que que eu vou fazer? E eu levo isso na minha vida, há muitos anos, o pessoal do Botanismo, eu falo isso várias vezes, aparece uma situação, eu fico pensando, por que Deus, me colocou nessa situação? com quem, que eu tenho, que falar? Qual a razão, pela qual essas coisas aconteceram? Quando você começa a olhar, tendo ido, faça, você começa a agir como o Criador, no tempo de Deus, essa motivação, essa necessidade, essa energia, esse olhar, nós temos que ter como igreja, porque se eu estiver esperando, para ir para o céu, eu não quero nem saber, de evangelizar ninguém, se eu achar, que Deus vai salvar, as almas que ele quiser salvar, e isso não é problema meu, eu não vou evangelizar ninguém, se eu achar, que, fale eu o que quiser falar, o cara não vai se converter, não vou evangelizar ninguém, mas se eu souber, que é a ordem, imperativa, discipule, então eu vou começar a discipular, estourei meu tempo? Está bom? Cadê o dono do tempo? É, os dois lá, estamos atos, então amém, estejam no nosso encontro de líderes, propague essa mensagem nas pessoas, nós temos que estar juntos para entender, nós vamos ir, e fazer discípulos, e esta é a ordem para a nossa igreja, e nós somos Antioquia, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém.